Eu sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração, Pedro, não ama mais ninguém Mas amolece esse peito, meu bem E dá uma chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu parto no Coscoba C10 Eu parto no Coscoba C10 Ei, brother Ei, brother Você vai enrolar ela até quando? Ei, sorte Que ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo que desdizem sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Coscoba C10 O moral de Aiguara Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném Com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném Com a cara dela Libera ela Ei, brother Você vai enrolar ela até quando? Tem sorte Que ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo Que tem gente aí sozinho Que daria tudo Pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném Com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném Com a cara dela Libera ela Se você não tem As lindas Do dano Dock Com a cara dela De novo Com essa pessoa E aí Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez, cê não aprende mesmo, hein Pra você isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista, liga pra você, se usa e joga fora O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer, supera, se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração, promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, supera, de mulher pra mulher, supera Pra você isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista, liga pra você, se usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir, o que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer, supera, se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração, promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, supera, de mulher pra mulher Para de insistir, chega de se iludir, o que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer, supera, se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração, promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, supera, de mulher pra mulher, supera Supera Desfeitas Eu fui encontrado no bar, em total abandono Cheirando a cachaça, sozinha manguaça Amando ela agora só em pensamento, curtindo a deprê, morrendo de bebê A minha cara de ressaca mostra o tanto que eu tô sofrendo Depois que ela me deu fora, ai ai Essa cachaça tá dentro E até a garrafa chora, ai ai Quando vê meu sofrimento Depois que ela me deu fora, ai ai Essa cachaça tá dentro E até a garrafa chora, ai ai Quando vê meu sofrimento Outra mandou não desce, eu não aguento Cheirando a cachaça, sozinha manguaça Amando ela agora só em pensamento, curtindo a deprê, morrendo de bebê A minha cara de ressaca, sozinha manguaça A minha cara de ressaca mostra o tanto que eu tô sofrendo Depois que ela me deu fora, ai ai Essa cachaça tá dentro E até a garrafa chora, ai ai Quando vê meu sofrimento Depois que ela me deu fora, ai ai Essa cachaça tá dentro E até a garrafa chora, ai ai Quando vê meu sofrimento Depois que ela me deu fora, ai ai Essa cachaça tá dentro E até a garrafa chora, ai ai Quando vê meu sofrimento Outra mandou não desce, eu não aguento E não foi só uma vez não Eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tecla Eu querendo paz e você guerra Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Quando um não quer dois Quando um não quer dois não existe Eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai e volta, menos eu Mácio C.D. Mácio C.D. O Moral de I.D. I.D. Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Quando um não quer dois não existe Eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai e volta, menos eu Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só O meu amor Que coincidência Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Eita o meu amor Eita o meu por favor Se não servir se joga fora Vai embora, diz que não deu Eita o meu amor Eita o meu amor Eita o meu por favor Se não servir, se joga, só vai embora, diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Que coincidência, ó, eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra, um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor, tenta o meu por favor Se não servir, se joga, só vai embora, diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Antes de desistir do amor, tenta o meu por favor Se não servir, se joga, só vai embora, diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Não vai embora sem um beijo meu Olha dentro dos meus olhos, escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa, é que eu não sinto o mesmo que você Não dá mais pra te enganar, porque te usei pra esquecer os beijos dela O amor forçado fracassou, não te passei verdade Até só vem o seu contato com o amor Mas o meu coração, ele não vai te amar Foi covardia minha Me perdoa por te machucar Até só vem o seu contato com o amor Mas o meu coração, ele não vai te amar Até viajo no seu corpo, nos braços dela, que é o meu lugar Olha dentro dos meus olhos, escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa, é que eu não sinto o mesmo que você Não dá mais pra te enganar, porque te usei pra esquecer os beijos dela O amor forçado fracassou, não te passei verdade Até só vem o seu contato com o amor Mas o meu coração, ele não vai te amar Foi covardia minha Me perdoa por te machucar Até só vem o seu contato com o amor Mas o meu coração, ele não vai te amar Até viajo no seu corpo, nos braços dela, que é o meu lugar Até só vem o seu contato com o amor Mas o meu coração, ele não vai te amar Foi covardia minha Me perdoa por te machucar Até só vem o seu contato com o amor Mas o meu coração, ele não vai te amar Até viajo no seu corpo, nos braços dela, que é o meu lugar Me perdoa por te machucar Se for pra namorar e não ter vás, será de farra Eu nem quero, eu nem quero Se for pra sair junto onde não toca um arrocha Eu nem quero Por isso que a gente combinou É pouca fresco e muito amor Nós dois não é casal modinha Nós é casal modão Que vai junto pro boteco Toma uma, ouvindo voz e violão Nós dois não é casal modinha Nós é casal modão Nada contra o tuts-tuts da balada Mas esse é o nosso batidão Se for pra namorar e não ter vás, será de farra Eu nem quero, eu nem quero Se for pra sair junto onde não toca um arrocha Eu nem quero, por isso que a gente combinou É pouca fresco e muito amor Nós dois não é casal modinha Nós é casal modão Que vai junto pro boteco Toma uma, ouvindo voz e violão Nós dois não é casal modinha Nós é casal modão Nada contra o tuts-tuts da balada Mas esse é o nosso batidão Tão cheia de certeza Você duvidou E não existia mais resquícios de amor Saio perdida na vida Ficando por ficar E não contava que a saudade Ia te encontrar E agora tá aqui Mas fiquei sem você E me acostumei Pensei que quando te encontrasse Ia tremer Mas eu nem balancei Coscoma CDs É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Mácio Cedeu Mácio Cedeu Um moral de idioma E agora tá aqui Mas fiquei sem você E me acostumei Pensei que quando te encontrasse Ia tremer Mas eu nem balancei É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Preocupa não Que essa dor aí logo passa Respeta Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não tá alto demais esse preço Essa troca com troco Que tá julgando essa lei do retorno Fazer ela de besta Fui caçar pra cabeça Eu tinha um lá Eu tinha uma casa Agora tô morando no hotel De rodoviária Assistindo novela Numa TV Quatorze polegadas Quatorze polegadas Imagem chuva e escada Mão brilho na antena E me vê da até pena E ela tá lá Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês Na cama que eu paguei Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês O coração aprende de uma vez Pra todo atual vai existir um mês Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não tá alto demais esse preço Essa troca com troco Quem tá julgando essa lei do retorno? Fazer ela de besta Fui caçar pra cabeça Eu tinha um lá Eu tinha uma casa Agora tô morando no hotel De rodoviária Assistindo novela Numa TV Quatorze polegadas Imagem chuva e escada Mão brilho na antena E me vê da até pena E ela tá lá Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês O coração aprende de uma vez Pra todo atual vai existir um mês O coração aprende de uma vez Pra todo atual vai existir um mês Respeta 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 O movimento matasse, eu já tinha morrido Coração tá apagando, a quando o bichinho tá sofrido Tô tentando curar sem sucesso essa tal de saudade Pra minha vida de solteiro não teve vantagem, tava bem Me dei mal, saudade no fundo do copo e no fundo do poço Dá pra ver que eu tô mal, tô decidido, eu vou atrás de novo Coscova CDs, o Moral de Aiguara De recaída, nem que eu leve o maior fora da minha vida Mete a cara, coração, no máximo é mais um não na lista Pior que tá, não fica, hoje vai ter show de recaída Nem que eu leve o maior fora da minha vida Mete a cara, coração, no máximo é mais um não na lista Pior que tá, não fica Tava bem, me dei mal, saudade no fundo do copo e no fundo do poço Dá pra ver que eu tô mal, tô decidido, eu vou atrás de novo Hoje vai ter show de recaída Hoje vai ter show de recaída Nem que eu leve o maior fora da minha vida Mete a cara, coração, no máximo é mais um não na lista Pior que tá, não fica Hoje vai ter show de recaída Nem que eu leve o maior fora da minha vida Mete a cara, coração, no máximo é mais um não na lista Pior que tá, não fica Nem que eu leve o maior fora da minha vida Tchau